A UNIMI, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realizou o curso pré-SAMU entre os dias 10 e 14 deste mês. O treinamento tem o objetivo de capacitar os alunos do curso de Medicina para o internato, período de estágio prático dos dois últimos anos do curso. As 30 horas de atividade são divididas entre 5 dias de aulas teóricas e práticas, voltadas para a rotina do SAMU e para a prática de emergência hospitalar, com profissionais da própria faculdade e do SAMU de Lauro de Freitas. É um curso preparatório para o internato, quando eles vão passar por um rodízio e vivenciar toda a prática do atendimento a um paciente grave no ambiente pré-hospitalar. O coordenador do curso, Paulo Benigno, explica as atividades da capacitação. Atendimento infantil, atendimento a gestante, a gente tem no SAMU atenção a trabalho de parto, senhoras em trabalho de parto, em situações de risco, que são atendidas pelo SAMU. A gente tem atendimento a trauma, um dos grandes clientes do SAMU é o trauma. Então, como se comportar no trauma, como conseguir um acesso venoso para dar medicação, como parar um sangramento emergencialmente para transportar o paciente, como fazer controle de danos, como mover um paciente com uma fratura de coluna sem arriscar e ficar paraplégico, como fazer várias dessas coisas no poli-traumatizado, como tirar um paciente de dentro de um carro capotado e coisas desse tipo. O fluxo de tratamento nas emergências neurológicas, entre outras coisas, são as coisas que os alunos são expostos nesse tipo de curso. Alunos das ligas de trauma de outras universidades também participam como monitores, que são alunos treinados para auxiliar o professor da prática. Eles treinaram isoladamente cada um dos procedimentos e práticas que eles vão executar agora, mas eles treinaram de forma isolada, aqui se trata, e num ambiente controlado, num ambiente sem estresse, dentro de uma faculdade. Agora eles vão simular, num ambiente ainda dentro de um laboratório de habilidades, mas que agora a gente já coloca algum estresse e o trabalho em equipe. Então não é só fazer um procedimento, é fazer um grupo de procedimentos rápido, em equipe, coordenado, de forma perfeita. Além de participar como orientadores, os profissionais do SAMU avaliam o desempenho dos alunos, que ao final do treinamento certificador passam por uma avaliação, e só podem iniciar o internato no SAMU caso forem aprovados. Esse aspecto de simulação, esse é um aspecto que está muito bem comprovado cientificamente já. Você tem muitas publicações na área médica mostrando que a simulação é muito eficaz em diminuir o tempo de aprendizado prático na vida real e em garantir melhor segurança para os pacientes.